E na segunda-feira a Assembleia Legislativa deve definir os integrantes da Comissão Especial que vai analisar a PEC da Previdência do Estado. A proposta do governo do Paraná é de mudar as regras da aposentadoria dos servidores públicos e afinar com a reforma da Previdência promulgada pelo Congresso esse mês. Agora cabe à mesa definir o sistema de paridade que leva em conta o número de deputados de cada partido que tem na casa. É a escolha dos seus membros. Sempre vou lembrar que essa comissão é formada com os seus deputados. Os deputados que tiverem maior assento na casa vão ter a seguidência de fazer a indicação. Por exemplo, a bancada do PSB, os maiores bancados aqui, vai poder indicar um deputado. O líder do PSB vai fazer a escolha dos seus deputados para fazer parte dessa comissão. E assim sucessivamente com as demais bancadas. Eu já tenho a informação de que as maiores bancadas são o PSDB, o próprio PSD, o PSB, né? E existe ainda a questão relacionada também com a possível vaga de desempenho. Portanto, é uma regra fixada na casa. E aí essa comissão vai ter o tempo necessário agora para fazer a avaliação. Cabe à mesa definir em quantas as ações serão feitas nessa discussão. Essa comissão, composta por cinco deputados, faz a avaliação, define as emendas. Aí leva ao plenário. E aí o plenário tem ainda duas sessões para poder votar a reforma. Por exemplo, na minha opinião, existe o tempo necessário para debater e discutir esse tema tão importante. Levando em conta ainda que todos nós sabemos que esse tema a nível nacional já vem sendo debatido há muito tempo. Levando em conta ainda também que aqui no Paraná ela vai seguir estritamente o que diz a norma federal. Então, na minha visão, respeito aos demais, mas na minha visão o debate está sendo feito, ninguém está atropelando nada. O que nós estamos fazendo é seguindo o ritmo e o regime interno da casa. Ontem o Senado aprovou a PEC paralela, né? O Senado, inclui o Estado do município e agora vai para a Câmara. Há uma relação? Pode haver uma relação? Veja, de qualquer forma, nós temos que nos balizar o que foi aprovado, que é a reforma da previdência. Nós temos uma coisa concreta que foi aprovada e abstrata, que é a possibilidade de uma PEC paralela. Abstrata por quê? Porque as informações dão conta de que no Congresso, na Câmara, não vai ser aprovada. Existe uma possibilidade muito grande de que lá os deputados não querem assumir a responsabilidade de ter que, entendendo, de ter que eles decidirem pelos municípios e pelos Estados. Então, sendo assim, eu digo sempre, se nós tivermos que votar agora, votar em janeiro, fevereiro, quem está aqui tem que votar. Tem que ter a coragem de assumir suas posições. Tem que ter a coragem de dizer, olha, eu tenho coragem, sim, de dizer para as pessoas que se não for feita uma reforma na previdência dos servidores, não vai pagar mais. O servidor tem que entender que não tem mais dinheiro, não paga mais. Tem que entender que é preciso fazer uma reforma. Ela foi feita em Brasília e tem que ser feita aqui no Estado. Porque, por uma série de fatores, a expectativa da vida da população era 60, hoje está perto de 80, enfim, tem uma série de fatores aí. Então, veja, claro que não é o ideal que a gente queira, não é, mas, infelizmente, a situação é essa e temos que enfrentá-la. E aqui é uma casa em que a pessoa tem que ter posição. E agora é posição, tem que ser agora. E se é ano de eleição, não é ano de eleição, cada um vai ter a responsabilidade de ir ao São Paulo. Eu, como líder, entendo que é necessária essa reportagem. Olha, é um número discutível porque, para que nós tivéssemos mais funcionários aposentados que na ativa, nós teríamos que ter um grande número de aposentados e não contratações novas. É óbvio que, se a intenção do governo é não fazer nenhum tipo de contratação nos próximos anos, é uma questão matemática. Você vai extinguindo aqueles que estão na ativa e vão ficando todos aposentados. Nós podemos ter um número de aposentados que seja muito parecido com esse que nós temos hoje, mas que, se nós não tivermos contratações novas para o Estado, nós teremos, claro, uma conta diferente. O que me chama a atenção nesse processo é que o governo não faz nenhum movimento para buscar fazer os aportes que, durante todos os 10 ou 15 anos, não foram feitos. O governo, durante muito tempo, não recolheu a parcela dos aposentados, não recolheu a sua parcela. Durante anos, o governo Richa também não fez as contribuições. Agora, sobra tudo para o servidor. Qual é a proposta da oposição? Primeiro que nós tenhamos recursos, como eu falei já antes, que hajam novos recursos para o Fundo Previdência. Da forma como era previsto inicialmente, quando o Paraná Previdência foi feito, que nós devemos ter royalties da Itaipu, nós devemos ter outros recursos. Nós temos vendas, por exemplo, de alguns ativos que poderiam reverter para o Fundo Previdência para torná-lo sustentável. Segundo, que nós tenhamos o Fundo Militar olhado de forma separada do Fundo Previdenciário, que hoje é super evitário, e também do outro fundo que nós temos, são os três que compõem a Paraná Previdência. E terceiro, que haja, obviamente, transparência em todas as contas, porque muitas vezes as coisas são feitas e sequer se sabe quem contribui, quem não contribui, quando o Estado contribui e quando não contribui. E essa proposta já foi levada ao governo? Não, nós vamos fazer em forma de emendas. Nós temos uma série de emendas para fazer e vamos fazer a partir de segunda-feira. É óbvio que nós vamos aguardar para ver qual vai ser o comportamento do governo. O governo hoje busca, de alguma forma, enxugar gelo. E acho que, continuando desse jeito, a Previdência se torna muito difícil de ser mantida, se não houver participação do governo, se não houver participação também de novos recursos. O que tem que ser dito é que o servidor público não pode ser a vítima de um processo que ele não criou. Nenhum servidor público entrou para o Estado ou veio para o Estado, seja civil ou militar, sabendo que teriam todas as alterações. E acho que isso aí é um processo que já vem em nível nacional. Aqui no Estado não será diferente, nos municípios não será diferente, mas nós vamos ter, no nosso entendimento, se não houver esses aportes, nós vamos ter problemas à frente.